MÚSICA 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 Olha ali a chegada E o move MÚSICA Tô para mim MÚSICA Lançamento pelo alto, bola lá para a área Abastou, ganhou o Dick, olha a sobra Sid Clay puxou, atrapalhado Pois lá na grande área Tirou de cabeça Dick Ney pegou a sobra Outro lance A bola recuperada pelo Atlético Chega Dick, dá um bico Mete na tela A bola recuperada pelo Atlético O que ele tem, quem está na marcação Nos burra está Lanta, 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 Lantairi, Lanta, 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 Lanta Com espaço para novo cruzamento, a bola vai. Não foi à frente, né? Dick pegou a sombra e vai tentar o Robson. Dick tem espaço para tentar progredir por ali. Prefere o levantamento para a grande área, pelo suflado, tem o primeiro toque de caderno. É o clássico do West, né? Olha o lançamento lá para a grande área. O Dick não deixa a bola sair. Lucas Pará. Abre bem pela direita. O Narsson solta a bola. Fizamento agora do Dick de casa. Nando na marcação, olha o Dick, recebeu, passou o cruzamento para o Misa. E aí O que é isso? O que é isso? O Tic para o forte, lateral Goiás, tenta crescer. Joga ali com o Robert. Outro arremesso, Tic outra vez no corte. É uma super quarta-feira de Copa do Brasil. De Copa Briga estão libertadores dos canais Fox Sports. E o Ituano vem. Quem sabe para que não vira a classificação? O Tic bateu. O Tic bateu no zagueiro. Olha o rebote. É Henrique em cima do Tic que salva o Ituano. O rebote sai jogando o Tic. Passa na frente para o Christian. A bola é boa. Recebeu o Christian Bado para o gol. Para fora. Muito bom o lançamento do Tic para o Christian. Recebeu nas costas do Deca. A gente chegou e junta. A gente chegou e junta. O Tic. Gira para um lado. Gira para o outro. O tentativo do passe mais na frente. Olha o Tic. Ele viu a cabeça. O cruzamento para a área. Chamou o Tic. Conseguiu fazer bem o domínio. Cruzamento para a área. Arrasante o Tic. A peça do Fred. Marcada a falta. Com pressa. Olha o Tic. Na trave. Foi esperto o time do Ituano. Devagar. Da boca. De Júnior Nox e Tarcísio Pugliese. Olha o Valfrido aí. Chega bem do Ituano. Sai o passe. Buscando o play. O que finaliza é trave. É que é de. O que finaliza é o Tic. Para o Chiquinho. Dividiu o Dic. E ganhou. Chega ali para fazer o corte. Bola ficou curta para o Lucas Lima. Dic cortou. Então um toque ali de calcanhar. Deu certo. Jamie. Olha a bola cruzada para dentro da grandeada. Ela vai passando por todo mundo. Aí o Dic lança por trás da vaga. Olha a bola cruzada. Dic. O vento é o vento do pavão. O cruzamento. Sem inventar o Dic. Tirou porque o adversário mal como chegava nas costas dele. Dezoito minutos. Bateu a falta do Peri. Toque de cabeça. E passe. Saiu o gol de empate. O Ricardinho. Bateu nessa bola, né? Na cabeçada do Dic. Ah, tocou na bola o passo. A bola vai voltar com o Ituano. Este é o Christian. Vai embora, Christian. Toque para o Misael. Lá na área. Boa bola. O Dic bateu direto. Vem de novo. Bola para a área. Dobra cantina. Olha o toque de cabeça do Dic. O arrumou. Chegou para o levantamento. Tiago Martinelli na segunda trave. Subiu para cortar o Dic. É escanteio. Leison. Mais uma vez roubada de bola do time do Ituano. Quem partiu foi o Dic. O que foi o Dic. O que foi o Dic. O que foi o Dic. Pelo alto. Com um minuto. Desposicionado. Faz a cobrança para o Paulinho. Tentou o Guaruxa no Dic. A longo lance ali com o Claudinho. Na passagem Renan Luiz. Melhor para o Dic. Valeu o esforço ali do Dic. Fez o cruzamento para o Dic. A A A A Legenda Adriana Zanotto